Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com vocês? Que dia é hoje? Às vezes eu me perco nessa quarentena, hoje é quarta-feira, muita coisa bacana acontecendo aí, eu trouxe dois assuntos, um é meio polêmico eu acho, que é que a Riot está com um sangue nos olhos para fazer Valorant dar certo, eu não sei se vocês viram, vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar melhor, mas a Riot já saiu com um campeonato prontinho de Valorant, que é o Ignition Series, para vocês verem como não é brincadeira, então vai ser disputado com Chaves, como acontece com outros esportes também, e a Riot está aqui, a informação enviada pela própria empresa, então essa fonte é quente, já arrecadou, já conseguiu parceria com mais de 20 organizações de esportes para ter os eventos competitivos de Valorant ao redor do mundo. A série vai ter início no dia 19 de junho, você que gosta de acompanhar esportes, com o europeu G2 Esportes, e depois vai ter a Raid Valorant Japão, está aqui essa primeira entrega, e aí a gente fica com essa dúvida, será que Valorant vai conseguir passar a fama e o sucesso de CSGO, por exemplo? Aliás, isso é muito interessante, quando eu tinha ouvido falar pela primeira vez de Valorant, eu achava que esse game ia concorrer com Overwatch, por causa do lance das magias, essas coisas todas, me lembrava muito. Mas depois, quando eu vi a gameplay, eu vi que realmente tem um apelo muito mais próximo de CSGO, porém, com alguns membros da comunidade, talvez seja esse o seu caso, coloque aí nos comentários, achando que não devia ter o lance das magias dos superpoderes em Valorant, e isso acaba desagradando aquele jogador de CSGO mais raiz, vamos dizer assim. Bom, se vocês me perguntarem qual a minha opinião, eu não sei ainda, porque eu não consegui jogar Valorant por pura falta de tempo, alguns amigos meus falaram, Armin, vamos jogar, tudo, mas agora o final de junho, para mim, é super puxado, vocês estão vendo, eu estou fazendo um canal aqui em formato de vlog, ligando a câmera e gravando com vocês, sem meu nome aqui embaixo, sem vinheta, nada, sem edição também, do jeito que eu estou gravando, eu estou subindo, então, ia ser meio hipócrita da minha parte, falar que jogo tal é melhor do que só, tendo assistido alguns vídeos e algumas gameplays, e CSGO, para não dizer que eu nunca joguei, eu joguei o CS classicão de Lan House, que você pagava as horas ou fazia o corujão da madrugada, então, eu conheço, pelo menos, a dinâmica de gameplay, essas coisas todas de CS, que também não tem muito segredo, tá? Agora, Valorant não, de fato, tem essas dinâmicas novas de gameplays, essas coisas todas, então, como eu não joguei ainda, eu deixo para você essa discussão, vocês acham que vai ter público para os dois games, vocês acham que com esse investimento que a Riot está fazendo em esportes, eles devem atrair esse público de CSGO para o game? Qual que é a opinião de vocês? Eu estou bem curioso para saber, não deixem de colocar aí nos comentários. E eu estava aqui trocando a tela, vocês sabem que eu sempre me embanano com essa troca de tela, mas outra coisa que eu achei muito bacana, quem é geek, nerd, já foi numa CCXP, sabe que tem o Érico Borgo, que era o pessoal aí do Omelete, é um dos principais canais na área de cultura geek pop do Brasil, e organizadores da CCXP, e aí vocês sabem que ele saiu, né? O que eu não sabia, e fiquei sabendo com essa notícia que está aqui na tela, agora para vocês verem, é que a Turner, né, que é o canal Warner Channel aí, vai lançar uma série, que é uma série de amores em tempo de pandemia, vai chamar Quarenteners, eu me enrolei, fiquei treinando para falar desse nome, porque a tendência é a gente falar Quarenteners, né? Mas essa série não, chama Quarenteners mesmo, como está aqui, que é de carentes e quarentena, então eles juntaram esses dois nomes, essa série estreia no dia 30 de junho, e vai passar toda terça e quinta-feira, às 21 horas e 40 minutos na Warner, e você vai falar, lindo, tá, o que isso tem a ver com o Érico Borgo? Tá aqui o Érico Borgo, ele é o produtor dessa produção brasileira aí, então achei muito interessante, não sabia que ele estava atuando aí na Warner, e aí agora está tocando esse projeto criativo, diferente, aí está sendo considerado o primeiro projeto de produção audiovisual gravado na Quarentena, eu não sei bem como que vai ser esse formato, ainda é uma novidade, é claro que eles não estão entregando tudo, mas me parece que vai ser bem interessante, vale a pena a gente acompanhar e torcer, a produção nacional feita aqui no Brasil, com equipes brasileiras, a Warner, o pessoal da Turner, são pessoas incríveis, a Warner realmente investe nos fãs brasileiros, e é muito bacana ver a empresa investindo também na produção brasileira. Gente, quando a gente fala em produção brasileira, tem gente que torce o bico, não gosta dessas coisas todas, mas está contratando técnico de áudio, de iluminação, maquiador, é claro que esse projeto em quarentena, talvez não tenha tido tudo isso, mas enfim, emprega mão de obra brasileira, só de estar empregando os atores, mesmo que eles estejam contracionando para frente da webcam, teve aí produtores, provavelmente teve um editor aí, que mixou tudo isso, então quer dizer, acaba criando oportunidades, de pessoas trabalharem, e só por isso é muito legal. Se a série é boa ou não, a gente vai ter que acompanhar aí na Warner Channel, fica a dica, não sei se vocês sabiam de todas essas histórias, que era eu que estava mal informado, também coloca aí nos comentários. Bom, acho que era isso de notícias que eu tinha para passar para vocês hoje, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, conselhos, coloca aí nos comentários, que eu tento trazer aí o conteúdo para vocês, claro, sempre com muita boa vontade de trazer um conteúdo diferente aí para vocês, e se você caiu de paraquedas, a primeira vez que você está vendo esse canal, eu vou ficar muito feliz e honrado com a sua assinatura ao canal, se você puder também ligar as notificações, se você recebe em primeira mão esses vídeos, e participa da conversa com a gente. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para você que assistiu, e até o nosso próximo vídeo.